Vamos falar agora da mortalidade de peixes registrada no povoado Pedra Branca, em Laranjeiras. Na última quinta-feira, nossa equipe de reportagem esteve no local no mesmo dia e mostrou várias espécies de peixes mortos. A Adema está acompanhando o caso e, mais uma vez, a nossa equipe esteve no local. De acordo com o presidente Gilvan Dias, os técnicos do laboratório coletaram água em vários pontos para análise e a Petrobras informou que não há lançamento de elementos no Rio Sergipe e reitera seu compromisso com a segurança das pessoas, do meio ambiente e de suas operações. Realiza periodicamente monitoramento ambiental na região, foi o que disse a Petrobras.